Música O SAMU de Paulo Afonso tem passado por um problema sério, o número alto de trotes. São 300 por dia. Para tentar diminuir esse número, a equipe do SAMU está fazendo uma campanha educativa. O que aconteceu, senhora? Acidente de moto. Quantas vítimas, senhora? Duas vítimas. Como é que a vítima está, senhora? Esse seria mais um atendimento de rotina no SAMU em Paulo Afonso. Chamadas atendidas na central telefônica e equipe médica saindo de prontidão. Mas ao chegarem no endereço onde deveria ter um acidente de moto com feridos para serem atendidos, tudo não passou de um trote. Quem morava no endereço não sabia de nada. Infelizmente acontece muito isso aqui no Brasil. Eu acho que há molecais. As chamadas falsas no SAMU de Paulo Afonso já chegam a 74% de todas as ligações atendidas no período de um ano. Uma média de 300 trotes por dia. Tem sido uma constante na nossa atividade diária. E é uma coisa que atrapalha todo o serviço e é um recurso que foi mobilizado, podendo estar sendo utilizado em outra situação. É bom lembrar que a falsa comunicação de ocorrência é crime. Então é importante que a população saiba que isso não pode ser feito, que atrapalha nossas atividades e que não tem nenhuma serventia a fazer esse tipo de comunicação. E por causa dos altos índices de chamadas falsas, o SAMU da cidade, que atende a nove municípios da região, está fazendo uma campanha para chamar a atenção da população para os riscos dos trotes. Até a próxima sexta-feira, representantes da Secretaria de Saúde estão mobilizados nas ruas, mercados e escolas, entregando panfletos e orientando a população. A gente entrou em parceria com todos os coordenadores dos SAMU regionais, pedindo a conscientização, porque esse trote também não só vem de Paulo Afonso, vem de toda a micro região. Uma precisão, aí por causa de um trote, acaba um paciente passando mal, até chegar óbito, quase muitos que trabalham errado, ficam ligando. Ele fica passando trote, fica ruim. A pena para quem for pego passando trote é de um a três anos de prisão.